E vai, galera, mais um vídeo que fica com o Bolívar, essa amiga que eu estou falando com a vela, é a mamãe. Uhul! Fala oi, filha. Tira a mão da boca pra você falar. Pai, hoje eu estou na minha casa de trânsito, hoje eu estou vendo a mamãe. Olha que eu tenho a mamãe bonita, minha casa. Uhul! Quem gosta de brincar, levanta a mão! Hoje nós compramos um negocinho muito legal, não sei se é gostoso, não sei, mas é legal. Pelo, tá escrito. Tcharam! Calma, deixa eu mostrar. É uma pizza... Como é o nome disso aqui, amor? De goma. Pizza de goma. Uhul! Quem gosta de pizza? Eu. Calma, todo mundo vai comer. Calma. Cada um pegando um pedaço de pizza. Vai ali na frente pra ver se você gostou, você vai fazer cara feia. Vai. Vai, Nick, pega o seu. Pega o seu. Pega o seu. Pega o seu. Molinho pro papai. Molinho pro papai. E o que com o macarrão? E eu vou pegar um pedaço de pizza. É bom? É bom? É bom? Arrumi. Prefiro a pizza de verdade. Você gostou, Mi? Fala pro pessoal. Fala pro papai. Very good. Very good. O que é isso? É batata. É batata? É banana. É banana. É banana. É batata? Não. É banana. É banana. É banana. É banana. A gente comprou esse daqui lá na parte. Mi, pergunta se o pessoal quer. Fala, quer pessoal? Quer. Quer pessoal. Que delícia, hein? No mesmo? Olha. Oh my gosh. Deixa eu ver se eu for baixo. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Mas é gostosinho. Joinha pra pizza. Dá joinha pra pizza. Tá difícil, hein, Mi? Dá joinha pra pizza. Fala, it's very good. It's very good. Nossa, tá com a boca feia. Vai, Murilo. Vai falar tchau, pessoal? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito bom comer pizza com vocês. Muito bom. It's very good. Bye, bye. Bye. Dá bye, bye, filha. Bye, bye.